A boa desse fim de semana é o festival de inverno de Piabas, que começa hoje no distrito de Barra do Piraí. Abrindo a programação tem capital inicial. Amanhã, Gustavo Lins e convidados e no domingo, encerrando a festa, tem Buchecha. Já amanhã, aqui em Volta Redonda, vai ter MC Marcinho na boate Cana Café e Pichote no Porão. Já no domingo, no ginásio da Pet, tem Oba Oba Samba House. E nos cinemas da região, opções não vão faltar. Apenas Uma Noite, Tinkerbell, Teddy, Procura-se Um Amigo para o Fim do Mundo e Os Infiéis são os filmes que estão entrando em cartaz a partir de hoje. E no Cultura para Todos, na terça-feira, no Cine 9 de Abril, a atração principal da noite vai ser a cantora Elba Ramalho. E no teatro, no domingo, vai ser encenado o espetáculo infantil Angelina Bailarina Dançando com o Pablo, aqui em Volta Redonda, no Teatro Gacemes. E como dica, eu deixo a exposição Haroldo Costa, Samba e Outras Coisas, que pode ser vista em Barra Mansa. A todos um bom fim de semana. A todos um bom fim de semana.